Deus começou a focar o meu coração sobre o momento que a gente está vivendo no Brasil. Eu tenho 39 anos praticamente de ministério. Eu nunca vi, ao longo desses 39 anos de ministério, um momento como esse que a gente está vivendo no Evangelho do Brasil. O que eu quero dizer com isso? Isso, independentemente de denominação, de igreja e assim por diante, a gente percebe no coração do povo fome de Deus e sede espiritual. Se no passado, há 30 e tantos anos atrás, a gente via resistência à palavra de Deus, hoje a gente vê fome de Deus no coração do povo. E desde o ano passado, Deus tem me incomodado por isso, tem focado no meu coração, e o sentimento que eu tenho é que nós estamos vivendo o tempo da colheita. Esse é o tempo que Deus preparou para a colheita. E é interessante que quando a gente está no campo, quem é no campo sabe o melhor do que eu, que sou o bicho da cidade, mas quando a gente está no campo, se a gente deixa passar o tempo da colheita, o que acontece? Perde tudo. E eu fico pensando o seguinte, como é que esse tempo de colheita, ele acontece a perda? De um lado, é porque ele passa a oportunidade, a pessoa cai de madura, e ele perde o interesse. De outro lado, é porque o inimigo também está no meio dessa colheita, e ele tenta aproveitar-se dessa sede, fome de Deus que as pessoas têm, para poder trazer para o outro lado, para outro tipo de espiritualidade as pessoas. E aí a gente começou a orar, de uma Deus sabedoria. Como é que a gente podia aproveitar esse tempo da colheita? Como é que a gente podia, como igreja, desenvolver esses processos? Quando eu falo isso para vocês, não é porque a igreja não esteja trabalhando, semeando, encolhendo. No ano passado, o Marcio está por aqui, eu não sei, nós tivemos um ingresso de poucas pessoas. Quase 1.300, 1.291 pessoas se tornaram membros da nossa igreja durante o ano passado. É um número considerado. É um número bastante interessante de pessoas que se tornaram membros da nossa igreja. Mas só que isso não representa o que está acontecendo no coração das pessoas. E aí então nós temos que olhar para esse momento que Deus está nos dando. E aí surgiu no coração da gente um sentimento de fazer a maior campanha de evangelismo que nós fizemos. Só que essa é uma campanha diferente. Não estamos pensando em estado, não estamos ainda que a gente vá junto com a nossa cidade fazer outra vez, e se não, lá no Atlético, se Deus quiser, outra vez a semana do voamento. Mas eu penso assim que a gente pode fazer uma coisa mais dirigida nesse processo. E o que seria essa coisa mais dirigida é a gente, de fato, levar a paz do Senhor Jesus na casa das pessoas. E a gente vai estar desafiando vocês que são líderes, e a igreja toda, ao longo desse mês de fevereiro e começo de março, a gente vai fazer uma grande campanha de mobilização. E nessa mobilização a gente está, ao invés de convidar as pessoas para as nossas celas, ao invés de convidar as pessoas para as nossas igrejas, a gente propõe a pessoas que queiram receber oração na sua casa, e meditação na sua casa, a estarem nos recebendo em cinco semanas na casa de Deus. E todas as semanas, naquele horário, a gente vai lá orar por essas pessoas, pedir que a paz do Senhor esteja nessa casa, e deixar a palavra de Deus naquela casa. A gente vai ter treinamento, ideias, às vezes são coisas rápidas, em torno de 45 minutos, a gente vai ficar na casa dessa pessoa. Mas toda semana, eu vi a minha família, e a gente vai anunciar quem é a paz. Jesus Cristo é a paz. Ele é o Senhor. E a Bíblia diz, né, que quando a gente anda numa casa, deixa a paz. Se a pessoa é de paz, é mais filha. Se ele não é de paz, volta pra gente. E aí, então, a gente vai voltar trabalhando pra isso. Então, esse é o grande desafio que eu quero trazer na palavra de Deus pra você. A gente não está inventando nada novo. O que a gente vai fazer está baseado em Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 24. Então, se você tem a sua Bíblia, pode abrir. Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 24. E eu queria extrair nesse texto hoje alguns valores que Jesus apresenta sobre o comissionamento dos discípulos. Como é que funcionou naquele tempo? E o que eu sinto no meu coração, que é o momento de oportunidade que Deus está nos dando. Então, Lucas 10 diz assim. Depois disso, o Senhor designou o outro setenta e dois. E os enviou dois a dois. É interessante que lá em Lucas 5, né, ele vai designar os doze. Aqui em Lucas 10, ele está designando quantos? Setenta e dois. E ele mandou de dois em dois, dois a dois, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande os trabalhadores pra sua colheita. Vamos, eu vos estou enviando como cordeiros entre os dovos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não salvem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam o primeiro. Paz a esta casa. E se qualquer homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará pra vocês. Fiquem naquela casa e comam e dê o que lhes devem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. E quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, como que for posto diante de vocês. Porém, os doentes querem que houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam Até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudidos contra vocês. E fiquem certos disso. O reino de Deus está próximo. E eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância pra Sodoma do que pra aquela cidade. Ai de vocês, Corazinha, ai de vocês, Bethsaida. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês, o fossem em Tile e Sidon, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco, cumprindo-se de cima. Mas no juízo haverá menor rigor pra Tile e Sidon o que pra vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o lápis. Aquele que está ouvindo-se, está me dando ouvindo-se. Aquele que os rejeita, está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Os setenta e dois voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele respondeu, respondeu, eu vi Stabalás caindo no céu como velando. Eu lhes dei autoridade pra pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada lhes falava. Contudo, alegres, não porque os Espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. E naquela hora, Jesus, resultando do Espírito Santo, disse, Eu de novo, Pai, Senhor dos céus da terra, porque escondeste essas coisas de sábios e cultos. E revelaste aos pequeninos, sim, Pai, pois assim foi o que eu adorava. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o filho ou o seu pai. E ninguém sabe quem é o pai ou o seu filho. E aqueles, aqueles que o seu filho não quiser liberar. E então, ele se voltou para os seus discípulos e nos disse em particular, Felizes são os olhos que vêm o que vocês veem. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não ouviram. E ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Eu sei que esse verso 24 tem a ver com a vida de Messias. Mas como eu lembro do que os pioneiros da evangelização no Brasil sonharam, eu acho que muitos deles gostariam de estar vivendo em dias de hoje. Para o meu governo, o Espírito Santo, o coração de tantas pessoas. E a abertura que a gente está vivendo hoje para a pregação do Evangelho. Mas eu queria olhar para esse texto e olhar para aquilo que está acontecendo. Em Mateus 10, a gente vai encontrar que Jesus devia nos ser os 12. Mas em Lucas 10, ele devia nos 72. E é interessante essa conta. 72. Se você divide por 12, está quanto? Está ruim de matemática, hein? Seis. É isso mesmo? Seis vezes 12, é 72. É isso? Então, pensa nisso. Dois discípulos, duplas, três duplas. Contando que um discípulo, um apóstolo, seria livre de uma dupla. Ele não quer conseguir, mas sim, vai compor os seis. E eles vão ter três duplas além de sair. E o objetivo dessas duplas era visitar as cidades. Por onde Jesus os passaria? E preparar o coração das pessoas para a mensagem do reino de Deus. E a mensagem do reino de Deus era muito simples. O que Jesus mudou a dizer para eles? O reino está no nosso solo. Só isso. Disse lá Mateus 10, verso 7. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está no nosso solo. Só isso. Jesus está aqui. Jesus quer ouvir a sua ação. Jesus quer visitar a sua casa. Jesus quer abençoar você. Essa é a mensagem do reino. Difícil. Essa é a mensagem que eles tinham que pregar. Enquanto eles estivessem anunciando que o reino estava próximo, o Senhor ia confirmar a mensagem com os sinais da sua graça. Quando a gente entra, na hora da vida das pessoas, começa a administrar o coração delas, Jesus se manifesta no meio das pessoas e a graça da Deus ser revela. Eu me lembro de uma aula que eu tive no seminário, que era uma aula chamada de evangelismo. E o nosso professor trazia alguns evangelistas, que tinham esse dom e esse ministério, para compartilhar conosco, como é que eles contavam a igreja. E eu nunca me esqueci de um velhinho. Um cara simples, mas muito simples. Ele não era eloquente, não era capaz de fazer muitas coisas diante do nosso olhar, da nossa visão. Mas éramos evangelistas mais imperosos conhecidos lá em São Paulo. E ele não disse que perguntaram para ele, nós perguntamos, como é que o Senhor planta uma igreja? Ele disse assim, olha, eu estou aí batendo de porta em porta. E eu digo para eles assim, olha, nós vamos abrir uma igreja aqui perto de você. E a nossa missão é orar com você. O Senhor mandou a gente vir para esse bairro e orar com você. Tal dia vai sair na oração. Mas eu queria saber o que é que vocês estão precisando, porque nós vamos começar a orar com você. E ele então fazia um inventário dos vizinhos, das pessoas, nome do interesse, nome da família. E dizia, olha, qual é a necessidade que vocês querem que a gente olhe. E aí então ele reuniu o grupo que começou a orar com você. Passaram algumas semanas antes da inauguração, ele visitava todo mundo de novo. Batia uma porta e dizia, lembra de mim? Olha, eu estive junto com um grupo orando por você todos os dias. E eu quero saber o que Jesus fez na sua vida. E aí ele falou, não é que funcionou. Olha, você te colocou isso, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ele dizia, pois é, Jesus é poderoso. E então a Bíblia diz que como a gente é agraciado, a gente tem que agradecer. Então eu queria convidar você para o culto de gratidão que a gente vai fazer, porque Deus respondeu a oração e a Deus foi a vida. E aí a igreja começa, com aquela multidão que Deus tinha abençoado. E naquele primeiro grupo, gente, se convertia, se acontecia. Eu fiquei muito impactado com a história desse homem, porque não era uma história que tinha acontecido com a vez, mas esse era o jeito que ele imaginava e tratou. Crendo no poder de Deus. E quando eu leio esse texto, eu vejo Jesus falando a mesma coisa. Olha, vamos à minha frente. Peça atenção, vamos à minha frente. Porque eu vou passar nesse lugar. Essa é a tua promessa, do Senhor. Vai para a minha frente, porque eu vou passar nesse lugar. Eu creio que se a gente começar a fazer uma coisa parecida com aquilo que Jesus ensinou aqui, e nós pudermos sair de dois em dois, e começar a entrar nas casas, e orar pelas pessoas, e adençoar as pessoas, nós vamos na frente, mas Jesus vai passar naquele lugar. E coisas extraordinárias que Deus vai acontecer. E a nossa mensagem será, o rei do Senhor está próximo. E em outro lugar, ele vai dizer, está tão próximo, que está aí, dentro de você. Essa era a mensagem do Senhor. E aí, a gente vai descobrindo, que a estratégia que o Senhor Jesus ensinou para eles, era, primeiro, descobrir onde estava naquela cidade o homem de paz. Cláudio de Deus vai dizer assim, quando entrarem em uma casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repulsará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Mateus 10, 11 e 13, ajuda a gente a entender isso. Diz assim, em qualquer cidade ou aldeia que vocês entraram, Perguntem, quem nelas é digno? E fiquem ali até saírem daquele lugar. E ao entrarem na casa, Saúdem, se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Porém, se não for digna, a paz voltará para vocês. A primeira coisa que Jesus ensinou, é que a gente começa a buscar quem são as pessoas que necessitam da paz, que querem a paz, que almejam a paz. E é com essas que a gente começa. É com essas que a gente começa. E a primeira grande missão é descobrir quem são os homens de paz, as mulheres de paz. Por quê? Os homens de paz e as mulheres de paz abrem a porta da casa para que toda a família seja salva. É assim que começa. Hoje eu venho aqui falar para você sobre como o comissionamento desses 72 aconteceu. E quais foram os critérios que Jesus usou para comissionar esses 72. Primeiro critério que Jesus usou e revela para a gente o verso 2. E ele disse assim, ele disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande os trabalhadores para a sua colheita. Qual é o primeiro critério? Qual? Não ouvindo nada, vou começar tudo de novo. Qual é o primeiro critério? Por quê? Porque é o Senhor que manda os trabalhadores para a sua colheita. Eu quero dizer que eu estou orando por essa reunião desde a metade do ano passado. Que os pastores dessa igreja estão orando por essa reunião desde a metade do ano passado. E eu creio, no meu coração, que isso que a gente está vendo hoje, que surpreendeu a gente é a resposta de oração. Você acredita nisso? Eu não tenho dúvida, porque quem é o Senhor do céu? É o Deus do Senhor poderoso. E é o que manda os trabalhadores. Você é o destrava do Deus. No final do ano passado, eu reuni todos os pastores da igreja, todos os seminaristas da igreja, todos os líderes do ministério aqui nesse lugar e fiz o mesmo desafio que eu estou fazendo para vocês hoje com outras colunas. E a gente está orando por isso. Porque eu creio que esse é o tempo da colheita. Esse é o tempo que Deus preparou para a evangelização do Brasil. Isso não está acontecendo só em Curitiba, não, gente. Isso é algo que está acontecendo na nação toda. Deus está fazendo um governo na nação. Está acontecendo em vários lugares. Deus está fazendo essa obra. Eu só não quero ficar de fora. E eu espero que você não tenha o nome. Então, o primeiro que eu criei é a oração. Você é a resposta da oração. Mas eu venho desafiar você como líder dessa igreja a durante esse mês orar para Deus revelar para você quem são os trabalhadores que consumiam você. O que eu gostaria de cada líder que está aqui tivesse mais cinco. Lembra como é que foi que Jesus fez? Falou para os doze discípulos. Pega mais cinco. Deram seis vezes doze deu setenta e dois. Então, cinco mais duas, seis. É isso. E aí, Jesus vai ter exatamente isso. E quem são nesses cinco? Nós vamos formar através da sua liderança três duplas. Algumas duplas já estão feitas aqui hoje. Tem marido e mulher aqui, mas você já tem uma dupla. Faltam duas. Vai atrás. Tá? E o que a gente vai fazer? A gente não convida para a vida. A gente vai. Tá? Só Deus pode revelar quem são os trabalhadores. Só Deus pode despertar os trabalhadores. e só Deus pode preparar o coração dos homens de paz. E enquanto a gente estiver orando para Deus revelar os trabalhadores, não vai estar orando para Deus revelar quem são os homens de paz. Esses homens de paz vão estar em vários lugares, Deus. Vai estar no teu relacionamento, vai estar no relacionamento das células, vai estar no relacionamento lá na igreja, vai ter gente que está lá frequentando a igreja, gente, tem coisas acontecendo que eu escuto cada semana. Gente que assiste o que eu estou na televisão pelo rádio, que está lá dizendo se já há três semanas, quatro semanas, cinco semanas, seis semanas seguidas, dizendo eu quero isso. Não conhece ninguém. Não está dizendo que se eu falo para ninguém. Sabe lá? Essa semana eu ouvi de uma família que faz três semanas seguidas que não perde o mundo. O que o Senhor está fazendo? alguma coisa. É a obra de Deus. Então, a primeira coisa, o primeiro critério foi o coração. O segundo critério, essa é a coisa que eu achei interessante. Olha só, diz assim no verso 1. Depois disso, o Senhor designou outros setenta e dois e os que virou dois a dois adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ele. e aí, a segunda coisa foi determinação. Jesus não perguntou para os discípulos se eles queriam. Nem perguntou para os outros cinco se eles queriam, se eles estavam preparados. Ele simplesmente disse, estou escolhendo vocês, vocês vão. Acabou. não tem conversa. Por quê? Eu acho que se Jesus fosse perguntar, muitos deles diriam assim, ah, eu não sou capaz. Ah, eu ainda não sou apóstico. Ah, eu não tenho tempo. Mas é interessante porque a determinação de Jesus nos colocou numa condição desconfortável. Eles tinham simplesmente obedecer ou não obedecer. E a determinação de Jesus era, na verdade, a ideia de que na missão do reino nós somos escolhidos e designados e o Senhor usa a comunidade de fé como agente de confirmação. Eu quero dizer para vocês que vocês são os líderes que vão orar. e é dado a vocês a autoridade espiritual de escolher mais cinco. Mas eu também quero dizer para vocês que eu já olhei com vocês e vou escolher vocês. Está claro isso? e aí vocês vão ser criados por Jesus e pela igreja para a missão do reino de Deus durante cinco semanas. Não é uma campanha eterna em começo e fim. Por quê? Porque se fosse uma coisa eterna você poderia dizer para mim olha é muito complicado mas eu estou pedindo para você separar cinco semanas e nessa discípula é isso? Cinco semanas para a gente ir na casa das pessoas quarenta e cinco minutos toda semana orar para elas trazer uma breve meditação de dez minutinhos e ver a obra que Deus vai fazer na vida dessas pessoas porque a mensagem é essa do reino que o Deus está dentro e a obra é quem é o Senhor o Senhor então eu quero dizer para vocês que vocês foram escolhidos e estão sendo designados agora Deus está passando para vocês a missão de escolher os outros e designados e não vamos ter para cada um de vocês três duplas três duplas seis pessoas e aqui eu estou pensando tem várias células cada célula vai montar as suas três duplas cada ministério vai dividir isso aí então não tem que o Senhor eles possam ter as suas três duplas e não vamos fazer a maior campanha de evangelização que já aconteceu nessa história e essa campanha é tão simples porque eu só quero que você leve uma mensagem qual é a mensagem? o rei de Deus será a gente vem orar pela paz na tua vida vou deixar esses trechos de palavra vou te dar os trechos vou te dar a meditação pronta você vai usar o jeito que você sentir no seu coração mas é isso que você vai fazer e veja o que Deus vai fazer veja o que Deus vai fazer então primeiro critério foi oração o segundo critério foi determinação tá percebeu a hora terceiro foi o envio diz assim depois disso o Senhor designou outro setenta e dois e o enviou dois a dois adiante mesmo por que de dois em dois por que de dois em dois um junto do outro um confirma o outro um ora pelo outro um sente o ambiente junto com o outro porque nós temos temperamentos diferentes um alina o outro e nos tempos de luta o suporte é o outro esse é o momento que nos dizemos que a gente vai fazer e Deus vai nos dar pra nós agora eu quero dizer uma coisa pra você eu vou falar porque eu creio muitas dessas casas vão dizer assim o que você tem que pagar algumas vão dizer muito obrigado até agora existem igrejas que estão fazendo isso já eu quero dizer pra você que a média hoje no Brasil é que um terço das casas digam por favor continua honrando pela gente isso é que está acontecendo pra gente inteiro tá então eu quero dizer que muitas células vão se multiplicar durante esse ano porque muitas casas vão dizer por favor continua fazendo essa coisa que está acontecendo aqui porque agora eu quero trazer meu irmão meu tio meu filho porque vem que Deus está atento quarta coisa ainda a palavra do Senhor que é em verso de 1 que ele mandou adiante dele a todas as cidades e lugares onde ele estava prestes a ir e essa é uma coisa gostosa porque todos os discípulos sabiam que no lugar que ele chegasse e na cidade que estivesse aberto e na casa quando estivesse um homem de paz Jesus ia passar e por isso havia uma bênção se derramada sobre as casas que recebiam essas duas e a Bíblia diz que a paz do Senhor estava lá a cura estava lá a libertação estava lá mas o principal é que o reino de Deus se instalava naquele lugar mas a Bíblia também vai falar nesse texto se você lê o reino de Deus junto comigo que não somente uma bênção acompanha mas uma maldição espiritual entre as pessoas que não recebem o reino de Deus e às vezes a gente não entende isso às vezes a gente imagina que levar a mensagem do reino é conseguir adeptos queridos a gente não está procurando adeptos eu não estou aqui para procurar adeptos eu estou aqui porque o Senhor me deu uma missão e me disse que é abençoar as pessoas porém aqueles que não receberam a Bíblia diz que estão indo para o inferno quer você goste ou não goste disso a palavra está dizendo isso e a Bíblia diz matiz mais que jaz no maligno esse mundo e se jaz no maligno esse mundo significa que há uma maldição dentro desse processo por isso a Bíblia diz que se não recebe a paz ou a a Bíblia diz que maior rigor haveria para essas cidades que não recebem do que havia para Sodom e Gomorra dentro do que aconteceu de Sodom e Gomorra o que? é questão de vida ou morte essa é a oportunidade que Deus está dando é tempo de colheita é tempo de oportunidade a porta vai fechar é isso que a gente não tem a porta vai fechar mas a gente ela vai fechar então a gente mede o pé na porta e é é severo por isso eles precisavam procurar o homem de paz e entrar por essa porta e para concluir aqui quinto critério verso 7 diz assim fiquem naquela casa comam e bebam o que lhes der isso eu não podia definir porque esse como mais hoje o trabalhador merece ser salvado não fique mudando de casa em casa e a ideia aqui é por que não mudar de casa em casa a gente pode a gente pode depois de 5 semanas mas as primeiras 5 semanas a gente vai ficar na sua casa para estabelecer o leito de Deus naquele lugar ah vamos fazer ah vamos fazer o leito de casa vamos vamos terminar no banho aqui nós vamos no seu casa mas agora vamos fazer tudo se a pessoa disser que era mais não fecha e ir embora porque essa permanência faz com que a gente estabeleça o reino de Deus é interessante que a repetição faz o hálito a maioria das pessoas não sabem buscar Deus não sabem separar tempo para orar não sabem como ver a vida de repente a gente está lá uma, duas, três quatro, cinco semanas a pessoa aprende a orar a ler a Bíblia a conhecer um pouco mais da graça do Deus na sua vida então a permanência ela gera não é esse estabelecimento de hábitos que nos fazem mostrar a relação de Deus porque o reino de Deus está dentro algumas pessoas a gente vai colher o fruto imediatamente outras pessoas a gente vai colher o fruto daqui a alguns anos eu estava dizendo para uma irmã aqui que faz dez anos que nós mudamos para o apartamento que ela mora e desde que nós mudamos eu e três oramos para uma vizinha nós oramos para várias vizinhas mas essa aqui é uma especial e dez anos você fugia 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 não ter agido mas agora no mês de janeiro eu não me telefone e ela disse assim você lembra que eu disse que eu queria ir na sua igreja e comecei porque eu tinha certeza que era a primeira vez que eu fui se aficar mas agora eu não vou porque eu quero ficar então eu quero dizer para você que alguns frutos que a gente semeia alguns frutos a gente vai correr mais no frente mas a porta está aberta e a gente não pode perder essa oportunidade então eu queria dizer para você hoje como vem nessa palavra eu creio de todo o meu coração que a gente está vivendo o tempo da dor eu creio eu quero dizer para você agora algumas coisas do meu coração é nesses últimos tempos eu tenho passado por uma série de sentimentos misturados alguns deles já falei de mim que passaram para vocês no ponto da manhã mas um dos que tem ficado misturados no meu coração é um sentimento de incompetência muito grande em função de tudo isso que está acontecendo em função de não estar às vezes tão disponível em função de às vezes ter uma luta para preparar o seu irmão não pode nem imaginar o que seja isso no meu coração e às vezes então várias vezes não várias vezes eu pensei será que não está na hora de me afastar deixar uma outra pessoa ficar um projeto em função do meu coração confesso para você que volta vir e mexe esse sentimento que é no meu coração mas há uma coisa que Deus tem falado no meu coração e que eu estou vendo aqui a Bíblia fala muito que quando a gente é fraco é que a gente é fraco e que a força da gente não está naquilo que a gente pode fazer então hoje hoje quando eu vi essa multidão aqui enchendo esse lugar enchendo o outro agora eu não vejo a Deus porque essa aqui é a força do meu Deus é isso aqui que é a força do meu Deus não é o pastor é como o povo de Deus liderança de Deus que está querendo a vida sente o desafio aceita o mencionamento e aí o jovem que ele tem uma alma muito boa nessa terra eu tenho certeza que se você aceitar o funcionamento que a gente está fazendo aqui hoje e se você levar esse funcionamento para outras pessoas vai haver uma revolução eu acho que esse ano vai ser um ano que ele vai bater todos os récordes em termos de evangelização batismo simulado número de cérebro sabe o que? porque essa obra de Deus também é de pessoas não depende de um ser humano depende do povo de Deus essa é a obra do povo de Deus ele é escrito no Espírito Santo e fugiu de nós e a mensagem qual é a mensagem? se você não consegue dizer isso então tem alguma coisa errada na sua fé porque a mensagem é simples o rei de Deus o rei de Deus deixa as pessoas experimentarem e ele deve ver o que Deus vai fazer amém? amém 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 Obrigado.